Senadores, eu gostaria de registrar inicialmente a presença do nosso querido amigo, prefeito da cidade de Piú, no Tocantins, Valdemir Barros, doutor Valdemir Barros, um grande médico do nosso estado, uma família tradicional de políticos do bem, que sempre trabalharam desde a fundação do estado, trabalharam em prol, desde a criação até agora, pelo nosso estado do Tocantins. A sua esposa, a primeira-dama, Neila Barros, e a visita das suas irmãs queridas, Maria Inácia e Maria Jussara. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna falar com o Brasil e falar com o governo do presidente Bolsonaro, os colegas senadores, a respeito das preocupações que nós estamos vendo na imprensa sobre o desenvolvimento e a subvenção do plano safra brasileiro. As subvenções que a agricultura brasileira tem recebido nos últimas décadas. Nós tivemos dois grandes feitos durante toda a história, nesses mais de 40 anos, da história da agricultura brasileira. A primeira foi a criação da Embrapa, na década de 70, ainda no governo militar, saldo aqui Eliseu Alves e Alisson Paulinelli, na época ministro da agricultura e Eliseu fundador da Embrapa. Nós criamos simplesmente uma máquina de produtividade, de eficiência, de competência para impulsionar o agro brasileiro, mas também não quero que desconsiderar várias universidades que contribuíram, como Lavras, Viçosa, Exalc, enfim, tantas outras universidades que cooperaram em todo esse sucesso. E o segundo avanço que eu gostaria de registrar foi no governo do presidente Collor, onde nós criamos o preço mínimo para os produtos agrícolas. Nós levamos os nossos agricultores a uma segurança jurídica, bastante segurança econômica mais consistente, mais duradoura, e isso fez com que nós aumentássemos nos próximos dez anos seguintes à aprovação dessa lei, nós aumentássemos a nossa produção em quase mil por cento depois desse grande feito. Depois nós viemos no governo ainda do presidente Lula, Moacir Miqueleto, saudoso Moacir Miqueleto, que criou o seguro agrícola com apoio de toda a bancada rural, criou o seguro agrícola de riscos para clima. E isso também foi um terceiro e grande avanço. Depois nós tivemos o aumento dos recursos já no governo da presidente Dilma, nós tivemos um exorbitante aumento nos recursos para o seguro agrícola, que foi uma grande novidade, nós que vivíamos implorando pelo seguro agrícola, e nós conseguimos impulsionar, e eu modestamente, através da CNA e como ministro da Agricultura, colaborei nesse sentido, de abrir a visão dos nossos governantes de que não estão fazendo favor à agricultura. E eu espero muito que o presidente Bolsonaro, que está se recuperando muito bem da sua saúde, possa barrar esta intenção do ministro da Economia, Paulo Guedes, que me refiro a ele com todo o respeito, mas com toda a firmeza de quem conhece minimamente o campo nos últimos 30 anos da minha vida dedicado a esse setor. Quero lembrar que a subvenção, amigos, ela vem para calçar os juros exorbitantes que o país tem, para o custeio agrícola, o arroz com feijão, para os investimentos como máquinas e implementos agrícolas, que nós aumentamos enormemente as vendas depois do Modefrota, que foi criado lá atrás com o ministro Turra, depois Fernando Henrique, ministro Turra, depois Roberto Rodrigues, ministro do presidente Lula, e na presidente Dilma aumentamos e quase triplicamos os recursos do Modefrota. E o anúncio é de que o Modefrota, o último recurso existente, é R$ 1,3 bilhão de reais, que acabam agora e que para a próxima safra também não teremos recursos para a modernização das máquinas. Bom, o que significa a subvenção na agricultura? É uma benesse? É um favor? É uma caridade ao produtor rural? Não, absolutamente não. Se nós transferirmos isso para a União Europeia, com todo respeito aos produtores, lá de fato a ineficiência é que impera no campo europeu. Então as subvenções de mais de R$ 100 bilhões na Europa é uma subvenção às vezes até muito nociva, porque na realidade eles não dão conta da competitividade e da produtividade, e o governo, como é muito barato para o Tesouro Europeu, banca e paga para os pequenos produtores ficarem na roça e ponto final. Nos Estados Unidos, que é o contrário e parecido ao Brasil, que tem alta produtividade como nós, também está subvencionando a sua agricultura em R$ 96 bilhões. Então vamos somar, a Europa inteira subvenciona a sua agricultura em R$ 105 bilhões por ano, os Estados Unidos R$ 96 bilhões por ano, e o Brasil, o nosso Brasilzinho, tem uma subvenção de R$ 7 bilhões apenas de dólares por ano, para uma gigante exportadora de produtos. Qual é a diferença nossa, do Brasil, dos Estados Unidos com a Europa? Que na verdade nós estamos aqui fazendo, senhor ministro Paulo Guedes, nós estamos fazendo uma alocação correta de recursos, porque nós estamos subvencionando, não é a incapacidade e a ineficiência de produtor rural brasileiro, nós estamos subvencionando, é o risco que nós temos com as intempéries climáticas. A subvenção é para que nós possamos enfrentar as estradas terríveis, desgraçadamente terríveis, que esse país tem, como disse agora há pouco o senador de Rondônia, para subvencionar a ineficiência dos portos, para subvencionar a falta e inexistência de ferrovias, a inexistência de hidrovias. 100% de toda a produção americana exportada é transitada pelo Rio Mississipi. Apesar de nós termos, apenas no eixo Arco Norte, nós termos cinco Mississipis, nenhum deles funcionam como hidrovia, como Rio Amazonas, mais ou menos, Madeira, também mais ou menos, Telespires, Tapajós, nada, Rio Araguaia, nada, Rio Tocantins, nada, São Francisco e Parnaíba, nada. São hidrovias que Deus nos deu e que estão inutilizadas. Não é culpa deste governo, é de governos e governos que não tiveram a visão empreendedora de calçar a produção brasileira. Então, nós estamos, se nós temos, eu adoro fazer essa pergunta, se eu tenho um saco de adubo para aplicar em duas terras, eu tenho uma terra muito fértil e uma terra muito fraca, eu vou jogar o saco de adubo aonde, gente? Normalmente, quem não é do campo, responde que o adubo deve ser jogado na terra fraca. Não, senhor presidente. Se tem tino e visão empreendedora, você vai colocar a adubo na terra boa, para ela te dar alta produtividade, você ganhar dinheiro e depois investir na terra fraca. Então, eu quero dizer com isso que a subvenção está sendo dada para a terra boa. Os agricultores do Brasil são altamente eficientes. Eu vou lembrar a vocês que nos últimos 20 anos, quem está dizendo não é a Cátia Abreu, quem está dizendo é a Embrapa, quem está dizendo é a IBGE. Nos últimos 20 anos, acredite se quiser, a agricultura brasileira aumentou a sua produtividade, não estou falando de produção, a sua produtividade em 4% ao ano. A americana, nos últimos 20 anos, cresceu em média 1,4% ao ano. Só que se você pegar os últimos três anos da produtividade americana, caiu para 0,5% e nós estamos com 4%, enquanto que o Brasil, nesses mesmos 20 anos, o Brasil sozinho, inteiro, cresceu apenas 0,5% e a agricultura brasileira cresceu 4%. Infelizmente, nós ainda não estamos produzindo tudo o que podemos, porque nós podemos muito mais. A FAO, que é um órgão da ONU, já determinou que para 2050, os países precisam aumentar a sua produção e produtividade, porque nós vamos aumentar a população mundial em 2 bilhões de pessoas. E quem foi que recebeu a maior tarefa de acudir o mundo fornecendo comida? O Brasil. A FAO espera de nós, até 2050, um aumento de produção e produtividade em 40%, senador. E espera, do segundo colocado, que são os americanos, apenas 24% de aumento de produção. Então, o Brasil é o foco do mundo, é a esperança, é o Éden de alimentos. Nós temos força de trabalho, nós temos competência e eficiência. Vamos continuar jogando o adubo em terra fértil. Então, amigos, quando fala-se em subvenção, senhor ministro Paulo Guedes, atenção, o senhor não é obrigado a conhecer o campo, mas eu penso que a ministra Tereza Cristina pode lhe orientar melhor. Senhor, nós temos, as nossas vendas externas representaram 102 bilhões de dólares em 2018. 42% das receitas deste país. E nós produzimos um superávit, senhor presidente, de 88 bilhões de dólares. Imagina se tivéssemos estradas, imagina se tivesse ferrovia, se tivesse hidrovia e se não tivesse uma eficiência vergonhosa dos portos deste país. Dos 30 maiores portos mais eficientes do mundo, o Brasil não figura entre os 30. Mesmo sendo um dos gigantes, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Melhoramos um pouco a eficiência dos portos, mas ainda está longe de nós chegarmos aonde precisamos chegar. E ainda lembro que a cada um real investido na agropecuária, nós temos um retorno. Isso são contas do IBGE, da Embrapa, de todos os organismos capacitados deste país. Em cada um real investido na agricultura, nós temos 0,04 ponto percentual de aumento para o PIB. E isso não é pouco. Nos Estados Unidos, que é a maior inveja que eu tenho na vida, se eu posso confessar que tenho esse sentimento tão pequeno, mas tenho. Nos Estados Unidos, amigos, colegas senadores, a subvenção ao seguro agrícola não é de 20% como é no Brasil, não. É 98% do seguro agrícola nos Estados Unidos é subvencionado. E lá tem seguro de clima, de chuva, de tempestade, de seca e tem seguro de renda, que funciona automaticamente sem ninguém ter que mendigar nada para ninguém. Um exemplo. Se eu planto uma safra de arroz ou de milho e o custo de produção chegou a R$ 12,00 e o preço cai para R$ 10,00, os R$ 2,00 o governo americano deposita na conta imediato. Porque tem os comitês regionais por todos os Estados Unidos para saber a diferença do custo e do preço do mercado. Não temos que ficar chorando, fazendo leilão, fazendo isso ou aquilo através da Conab. O produtor recebe na veia a diferença do preço, do custo do produto e o preço do mercado. Como é que nós vamos concorrer com os americanos lá fora, que tem uma subvenção de R$ 96 bilhões e nós temos R$ 7,00? Como é que é calculada essa subvenção? Pode subvencionar tudo isso? Não. A subvenção é tão regulamentada que, na verdade, existe, feito pela ONC, a cláusula de mínimes. O que significa essa cláusula de mínimes? Ó, países, atenção, não pode subvencionar de qualquer jeito, não, porque senão distorce o mercado. E aí nós vamos fazer medidas anti-dumping, medidas coercitivas para poder punir esse país. Então, qual é a regra? Até quanto que eu posso dar de subvenção aos agricultores do Brasil? Eu só posso dar até 20% do valor bruto da produção. O que é valor bruto da produção? É tudo que vendeu da porteira para fora. Não conta o que o produtor comeu dentro da porteira, que alimentou a família. Da porteira para fora é o VBP. Não pode gastar de subvenção mais do que 20%. Então, vamos lá. Ou a União Europeia gasta 24%, os Estados Unidos gastam 25% e o Brasil gasta 4%. E o ministro da Fazenda ainda quer tirar essa mísera subvenção para a terra fértil, para a carne que não é podre. Nós não estamos salgando carne podre, seu presidente. Nós estamos salgando carne com vida. Essa é a agricultura brasileira. Ministra Tereza Cristina, bancada ruralista, que votou em pés e em massa no presidente Bolsonaro. Vocês precisam e têm que reagir. Eu não votei. Mas, a partir da eleição, ele é presidente de todos os brasileiros, inclusive meu. Gostando ou não é presidente de todo mundo. Então, eu tenho o direito, como senadora, de vir à tribuna e protestar contra esse ataque à agricultura brasileira. Nós financiamos, nos últimos anos, no governo Fernando Henrique, quase 30 mil máquinas por ano. No governo Lula, 30 mil máquinas por ano. No governo Dilma, 60 mil máquinas por ano. Isso foi um dos instrumentos poderosos que fizeram com que a tecnologia fosse aplicada no campo. Máquina velha não produz. Máquina velha dá prejuízo. E máquina no campo, nós todos conhecemos. Não é igual carro, não, gente. Máquina precisa ser renovada. E a tecnologia vai sendo alterada. Máquinas mais modernas. Máquinas que funcionam com GPS. Máquinas de alta precisão. Se nós tirarmos a subvenção do custeio dos investimentos do Moda e Frota, eu garanto ao senhor, ministro, com 30 anos de vida na roça que eu tenho, nós vamos fazer cair o PIB da agricultura. Os pequenos agricultores deste país que estão na pobreza, muitos abaixo da linha da pobreza, porque, infelizmente, a tecnologia... Peço a vossa excelência... Desculpa, seu presidente, só mais esse minuto. ...que complôa em respeito ao seu profundo conhecimento do tema, quintuplicamos o seu tempo... Muito obrigado. Eu encerro. Muito obrigado pela sua paciência. Então, eu quero dizer que não existe livre mercado para pequeno agricultor, não, gente. 86% dos produtores do país são pequenos agricultores. 70% estão na classe D e E, com renda negativa, que precisa da subvenção na agricultura familiar, mas também os agricultores produtivos pequenos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que também são eficientes, como de São Paulo, muitos do meu Tocantins, mas a agricultura familiar não pode ficar desamparada. São agricultores de todos os tamanhos. Isso não é benesse, isso não é bondade. Nós temos respondido à economia nacional e, se nós temos hoje quase 600 bilhões de reservas cambiais, que é um colchão de amortecimento para a economia e o seguro deste país, saiu do superávit da agricultura. Ninguém pode negar. Então, eu peço a reflexão ao senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, que reflita e não tenho aqui nenhuma mendigança a fazer em nome dos produtores. O senhor é que sabe da sua consciência e da responsabilidade que o senhor tem no país. Qualquer atitude contra a agropecuária brasileira é contra os brasileiros, é contra o país. Muito obrigada, senhor presidente.